Vai do que ele gosta, botou o Ronaldinho, saiu o Stan, grande o Ronaldinho, botou na frente, lá vai o Ronaldinho, por trás a entrada, a bola vai pela linha de fundo, é o escanteio. Olha a f... Genial em cima do Stan. Quando armou pra batida, chegou Frank de Bauer. Na bola, veja lá a perna dele tocando na bola, entre as pernas o Ronaldinho, ele to...